No mês em que comemoramos os 35 anos da Constituição Federal, o programa 13.1 convidou uma mulher que inspira a ampliação da participação feminina na política. As jornalistas Kátia Gomes, Fátima Ochoa e Samanta Pessanha recebem a atual ministra do Planejamento, Simone Tebit. Programa imperdível que você acompanha pelo canal do STJ no YouTube e nas principais plataformas de áudio.